Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som Na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada chegando aqui na Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O nosso balanço geral a partir de agora Combinado no Saicaro, Jequitio, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui Juntos, misturados e abençoados, olha Balanço Geral, com Nicomedes Felício Vai tá um filho, eu tô aqui, põe a voz do Edinho aí Este é Nicomedes Felício Soi, Joe, foram só dois dias Você sentiu a minha falta? Mentiroso! Notícia, informação e entretenimento Aqui no VG com assinatura da pioneira TV Leste Não me abandone, vem comigo senhoras e senhores Quem fez o planejamento em 2023 Pode dar uma olhada aí nas suas foinhas Porque o ano de 2024 já acabou Quem não fez nada até aqui Nada poderá fazer mais A não ser PIX Mas já diz o país que hoje é véspera de Natal Primeiro balanço geral de dezembro Pensa nisso Dia desse nós estávamos aqui comemorando Começo do ano Corrida rústica, né? Que aniversário de Valadares é dia 30 de janeiro, não é? Então, agora já estamos aqui, Evanique Dia desse nós estávamos correndo e sofrendo lá Acabou o ano Feliz Natal pra você aí, viu? Feliz Natal Já está no mês de dezembro Cheio de árvore de Natal Você não viu a recepção, não? E o sacão de presente que eu vou trazer pra vocês É! É! Eu vou trazer presente pra todo mundo, sim Sim 2 de dezembro de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa supercâmera No Pico da Bituruna Mostrando o sinal Vejamos a região do bairro Vila Isa Obrigado, Lamonier Vila Isa É, choveu na cabeceira lá, Lamonier O Rio Caudalosa Caudalosa, vente Hehehehe Tem também o Agens da Câmara da TV Leste Que fica na sede da emissora Mostrando a BR-116 Ele me faz rir já na minha volta A BR-116 por onde eu passei, tá? Fui lá em Teresópolis Tá tudo certinho, Lamonier É, de hora em hora tem um pedágio Hehehehe Aí a Pico da Bituruna É, viva Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Temperatura pode chegar Ô, Felipe, você pode conferir isso Temperatura pode chegar a 32 Só a 32 graus? Não, vocês têm certeza que é só 32? Não, debaixo da árvore, né? Porque, não, hoje de manhã Seis da manhã já estava suado É, sinceramente O trem está esquisito aí É, aqui tem ar-condicionado, né, Bebiano? Graças a Deus Já pensou, Bebiano, um balanço geral sem também ar-condicionado? Aí só está querendo demais, né? É, a gente sua a camisa aqui Está o diretorzão ali na produção A turma está toda ali, ó Posicionada A gente sua a camisa aqui Mas sua camisa, no sentido figurado, né? Bebiano que é sem ar-condicionado aqui Aí não dá não, Lamonier Mande sua mensagem no DDD3399111443 Vou repetir pra você 33 é o código de área Vou falar bem devagar pra você anotar 99111443 Temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do Avaria Entre 65 e 98% Gol É, que nem narrador Vem falando em gol, hein? Vem comigo porque tem informação no ar E o balanço está cheio Olha